Esse evento tá vindo com muito, muita coisa, mano. Dia 21 agora, ó, 8 horas, a partir das 8 horas vai ter a manutenção. E eu vim falar pra você aqui o que que veio. Esse vídeo vai ser específico para o evento de barras de ouro que tá acontecendo. Tem mais eventos, tá? Só que nesse vídeo eu vou te dizer sobre esse evento da barra de ouro, tá? Na descrição vai ter o segundo vídeo aí sobre o evento de check-in, que é da bênção. E mais uns outros eventos massa que tá tendo aí em algumas raidzinhas, atualização a mais, tá? Então tá na descrição o outro vídeo, fora o evento da barra de ouro aqui que tá vindo, tá? Então já garante o like aí, ó, se inscreve no canal se você for novo. Que sempre eu trago aqui a atualização do Mir 4 aqui quando tem evento. Então já deixa a inscrição aí, mano, que vai ajudar pra caramba. Bom, então vamos lá, ó. Evento de loja de troca de barras de ouro de goblin, tá? Esse aqui é o seguinte, você vai dropar mil barras de ouro por dia matando mob. Mil barras de ouro por dia matando mob. O período dessa atualização vai de hoje, dia 22, até 11 de setembro, tá? 11 de setembro. Você vai conseguir dropar dos mob essas barras de ouro só até dia 4 de setembro, tá? A partir do dia 4 até dia 11. Você não vai conseguir dropar, só trocar no NPC, tá? Você não consegue dropar mais, só trocar no NPC, tá? Então é só matar mob, tá? Só matar mobzinha aí que dropa as barras de ouro mil por dia até dia 4 de setembro. Aí, conteúdo do evento aqui, tá? Ele fala mil itens por dia e matando mobzinho 20 níveis a mais ou 20 níveis a menos, entendeu? Aqui. Aí as coisas que vêm é simples, ó. Pedra de apomordamento do dragão divino lendária, tá? Pedra de apomordamento de item lendário. Pedra de apomordamento de artefato, dragão também. Artefatinho. Caixa de presente de arma secundária, brinco e arma. Você vai ter, eu acho que o brinco e a arma épica. Tempo limitado aí pra você tá usando o teu personagem, tá? Aquele brinco e arma secundária é épica. Por tempo limitado aí. Vai ter um período que você pode usar e daí ele vai sumir, entendeu? O teu personagem. Caixa de presente do dragão amarelo épica. Você vai conseguir pegar uma só. Uma só. Uma caixinha só. Caixa épica de aço do dragão, tá? Uma caixa também. Fica aí que eu vou te mostrar o que vem dentro dessas caixas, tá? Tô explicando aqui primeiro. Caixa de apomordamento de constituição épica. Você consegue pegar quatro caixas dessa, tá? Caixa de material de promoção épica aqui também embaixo. De constituição épica e promoção, tá? Duas caixas. Consegue pegar quatro de cada. Cada uma por dia. Um por dia, eu acho. Se eu não me engano, um por dia, eu acho. Erva da alma preta e branca. Bagulho de upar o trem no ermo. Aquela folha de upar o trem no ermo. Você consegue pegar cinco. Banax de neve raro, você consegue pegar dez. E fluido mineral raro, você consegue pegar dez. Que é aquele fluido de fazer olão, tá? Consegue pegar dez. Aí as componentes que vêm dentro da caixa. Olha lá, caixa de presente do dragão amarelo épica. Que é essa caixa aqui, ó. Tá? Que você consegue pegar uma vez ela. Se eu não me engano, você consegue pegar ela uma vez. Ela vem o que dentro? Milzinho, você consegue pegar ela. Ó, eu acho que você pode pegar todo dia isso aqui, tá? Eu não sei dizer exatamente, mas que você consegue pegar todo dia. E essas paradas vêm dentro dela. Você tem a chance de pegar uma dessas paradas. Parece que é assim. Aí, ó. Bilhete de invocação de material do dragão. Olho do dragão. Garra do dragão. Esfera do dragão. E pedaço místico. Você consegue pegar dez de cada aqui dentro. Dez de invocação de cada. Fluido mineral azul em épico. Que é aquele olão. Tá? Você consegue pegar um olão. Panax da neva. De neve eterno. É épico. Você consegue pegar um. Que é pra upar a constituição também. E erva da alma preta e branca épica. Que é aquela erva de upar. O treino ermo. É épico, tá? Subir mais o treino ermo. E com a folha épica. Aí aqui, ó. Componente da caixa de presente do dragão escamado. Que é essa segunda caixa aqui. Cadê? Essa aqui, ó. Por quinhentos. Tu pega quatro caixas dessa aqui. Quatro. Caixa dessa aqui. Você consegue pegar quatro vezes, tá? Quatro vezes ela. E isso aqui que vem dentro, ó. Crachado dos abandonados. De nefarioc sanguinário. Que é aquele crachá épico. Crachado dos abandonados do espectro. Da ilusão sombrio. Vezes um também. Que é o azul e o vermelho. Você consegue pegar dois épicos. Dez bilhetes de invocação de material do dragão. Tá? Dez bilhetes de invocação de pet. De espírito. E dez bilhetes de invocação de livro. Você vai pegar aqui dentro. Aí que tá a parte legal aqui dentro, ó. Escama do dragão épico. Coro do dragão épico. Chifre. Garra. E olho. Tudo épico. Eu não sei dizer se isso aqui você vai pegar tudo. De uma vez. Tá? Você vai pegar todos. Vai pegar esses cinco material aqui. Todos. Você vai pegar cinco material épico do nada. Ou você tem a chance de pegar eles abrindo essa caixa. Eu não sei dizer. Porque ali em cima ele cita que você pode pegar quatro vezes. Aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ele cita que você pode pegar quatro vezes. Então, eu acho que não vem tudo isso aqui, mano. Eu acho que você tem a chance de pegar esse aqui aqui dentro, tá? Eu não sei dizer ao certo. Só depois que vem que vai ter a... Eu vou mostrar o videozinho pegando uma caixa pra gente ver se é esse aqui ou não, tá? Mas vem tudo essas paradas dentro. Quatro... Cinco material épico. Aí aqui tá as paradinhas de códex, né? Crítico, evasão e tal. XP de caça. Isso aqui são códex temporário que vai até outubro. Tá? Parece que vai até outubro esses aqui. Códex temporário. Esses códex temporário aqui, você consegue upar ele com esse aqui, ó. Aqui, ó. Crachá de artefato do dragão de segundo aniversário. Você vai dropar 10. E esses 10 você vai jogar tudo no códex. Porque não tem o que fazer, entendeu? Vai jogar tudo no códex esses crachá de artefato, tá? Quando você pegar. Então, é mais ou menos isso aí, tá? Participa do evento. Pega tudo que tem pra pegar e não vacila. Porque são recursos aí que ajudam pra caramba a gente. Ainda mais do jeito que tá vindo aqui, né? Então, o vídeo foi isso aí. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreve no canal. E o segundo vídeo tá na descrição aí. Que é sobre o check-in, tá? Sobre a bênção e sobre o que veio a mais nessa atualização. Beleza? Tchau.